Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma previsão do estado do tempo. Num dia em que o país está sob a influência de ventos do quadrante sul, que estão a influenciar assim na redução de temperaturas e chuvas fracas ao longo da faixa costeira centro. Portanto, teremos também ventos fortes, que irão progredir em direção à zona centro e norte do país, onde poderão alcançar 70 km por hora e no mar teremos uma ondelação não superior a 5 metros. Portanto, estes ventos irão influenciar nas próximas 24 horas. Assim, tivemos 24,1 em Maputo, esta foi a temperatura máxima na cidade capital, 29 graus em Tete. Ximui teve uma máxima de 20,2 graus Celsius e Kilimane teve uma máxima de 29,4 graus Celsius. Portanto, devido à influência das massas de ar frias, teremos continuação de tempo ameno a frio em todo o país, com exceção de Pemba, que terá uma máxima de 28 graus Celsius, Tete terá uma máxima de 26 graus. A cidade capital, Maputo, irá registrar uma máxima de 24 chuvas fracas localmente moderadas na faixa costeira de Sofala. Para algumas cidades africanas aqui representadas, teremos período de chuvas em Nelsprit, com uma máxima de 22 graus Celsius, céu parcialmente nublado em Joansburgo, dia de sol na cidade de Cabo e céu parcialmente nublado em Luanda. Para algumas cidades fora de África aqui representadas, teremos céu parcialmente nublado em Lisboa e Nanjing. Nanjing terá uma máxima de 27 graus Celsius, chuvas fracas localmente moderadas em Paris e São Paulo, 21 e 24 graus de máxima respectivamente. Devido aos ventos que se farão sentir nas próximas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda medidas de precaução e segurança. Boa noite, obrigada e até amanhã.